Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos para ligar Já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas Sofalo vem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Mas Sofalo vem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Eu grito só, meu bem E não conto pra ninguém Se inscreva no canal Se inscreva no canal